Quero dizer que este álcool que desce me engrandece demais No fim da noite eu te chamo e não quero mais ninguém Quanto mais eu bebo, mais eu fico só Todos teus problemas eu já sei de cor Eu não quero mais beber assim Na esperança de te ter pra mim Quero dizer que este álcool que desce me entorpece demais É o fim da noite e todos meus amigos me deixaram para trás Meu bem, meu bem, meu bem Quanto mais eu bebo, mais eu fico só Fico só Todos teus problemas eu já sei de cor Eu não quero mais beber assim Não, 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 não Na esperança de te ter pra mim Quanto mais eu bebo, mais eu fico só Todos teus problemas eu já sei de cor Eu não quero mais beber assim Não, 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 não Na esperança de te ter pra mim Eu não quero mais beber assim Eu não quero mais beber assim Eu não quero mais beber, mas eu fico só Eu não quero maiseder' Eu não quero mais beber